Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria, o Frank tá aí, tá atorando aí, né, eu fui dar uma mexidinha lá na parte da extração do ferro, porque tava quase parando, aqui ó, porque entupiu, né, a saída aqui, mas agora eu fiz um esqueminha aqui, ó, coloquei mais três aqui, coloquei mais dois aqui, ó, nessa lateralzinha aqui, e tô começando a escavar pra baixo já o ferro, né, agora aqui praticamente só sai minério de ferro durante um bom tempo isso aqui, né, porque essa montanha aqui é gigante, certo, então, e aí coloquei um reservatório de combustível aqui pros caminhões que trabalham aqui poder utilizar o combustível aqui tranquilamente, né, porque senão se para essa extração de ferro aqui, eu tô lascado, né, inclusive a outra extração de ferro que eu tenho vai ser aqui, né, pertinho, do ladinho aqui do Frank aqui, ó, mas, né, temos aí esse déficit de energia que precisamos resolver, aí ó, tá vendo, o Frank completamente funcional, ó, quando para é só por falta de energia. Essas daqui não tem problema faltar energia pra elas, tá, porque elas são secundárias, né, se elas não estiverem funcionando, vem pra cá, ó, o dióxido de carbono, então não existe problema disso acontecer, o que que não pode acontecer? Esses caras aqui encher, ó, esses cabras aqui não podem encher, né, vamos ver inclusive como é que tá aqui a saída, ó, tá vendo, já tá enchendo também aqui, ó, já tá acabando o espaço pra colocar e não é nem por, é por falta de eletricidade, ó, então vamos diminuir um pouco a velocidade e vamos focar ali em terminar o reator 2. É, eu coloquei uma ponte aqui, ó, pros caminhões poderem passar por aqui, que eu já tô aterrando aqui, ó, inclusive parece que eles já conseguiram, já, e aí eu posso até colocar mais um desse aqui que eu preciso de mais gente, ó, e aí eu coloquei pra aterrar essa área aqui, ó, aí quando eles terminarem esse pedaço eu coloco pra aterrar o restante, né, não tem mais nenhum local no meu mapa que é pra aterrar a não ser aqui, tá, a área das casas aqui, então vou puxar pra cá, ó, e aí eu consigo agir. E aí tá isso aqui direitinho, colocar todas as casas aqui em volta do, do, dos monumentos, tá, pra gente ter um bônus de unit aí, que no momento algumas casas tão perdendo esse bônus, que nem essa daqui não tá pegando, essa daqui não tá pegando, nem essa, todas as que não tão em volta não tão pegando esse bônus de unit do, do, do monumento. E aí eu dei uma mexida aqui também na parte do tratamento do esgoto, né, porque ele gera 36 com essa receita aqui, né, com a receita de meios filtrantes, ele gera 120 de água e 36 de lodo, né, e dois caras desse aqui não dão conta, né, dois desse maluco aqui não dava conta. Então aí eu coloquei mais um aqui, certo, e mudei o sistema aqui de verificação, então o gás natural vem pra cá primeiro e depois ele vai pra torre de queima, eu tava fazendo, jogando direto pra torre de queima, nunca ficava o gás natural aqui disponível, né. Então, resolvido o problema, é, eu coloquei pra dar upgrade aqui nos reservatórios, tá tudo certo, e agora vamos voltar lá pra produção de água, isso aí foi o que eu fiz fora das câmeras, deixa eu despausar aqui. Isso aqui não tem pressa, né, tô no máximo da população, mas não tem pressa, agora vamos de fato mexer com a água aqui, vamos finalizar esse cabra aqui. Então nós fomos até a entrega do vapor esgotado, né, a entrega da, opa, faltou aqui ainda, água e água, a entrega da água salgada, certo, e o despejo da salmoura. Nós poderíamos até mudar esse despejo da salmoura e fazer aqui a evaporação com a lagoa aquecida, né, cada 48 de, de, a gente produz sal e a gente poderia utilizar esse sal pra despejo pra fazer aterro, tá, dá pra utilizar o sal pra aterrar também, ele é como se fosse areia, ele se comporta como areia. E aí pelo menos, né, o sal fica disponível pra alguma coisa e quando ele não estiver disponível pra alguma coisa, ele vai ser despejado, poderíamos fazer dessa forma também. Inclusive eu acho que eu vou fazer, acho que eu não vou despejar a salmoura não, vamos arrancar isso aqui fora e, certo, eu acho que isso aqui vai ficar por aqui mesmo, tá, então eu acho que liberar metade disso aqui já pra construir, já seria uma boa ideia, pra dar continuidade, ó. Vamos começar por aqui, é porque só o reator aqui já custa 700, não é isso? É, só o reator já custa 700. Aqui já tá pra manter cheio, aqui vai entrar o combustível moco, está certinho, tudo certo, tudo certo e aí eu despauso metade, né, dessa construção aqui, porque eu acho que eu não vou ter peça de construção 4 no momento pra construir tudo. Então vamos acelerar, despausar essa metade aqui e aí a gente usa o reator por enquanto com metade da capacidade, né, no 2x. E aí quando tiver o restante das peças a gente constrói o restante. Aqui não vai peça de construção 4, então eu posso liberar inteiro dessa forma e aí vamos continuar a construção agora enquanto eles trabalham aqui, certinho. Aqui tá simples, né, aqui é só reservatório de água, tá? Então como eu acho que eu não vou usar esse pedaço aqui, talvez eu use aqui pra fazer só fertilizante, mas aqui a gente pode trabalhar talvez dessa forma. Deixa um espaço ali e a gente vem assim, ó, armazenamento de líquido indo pra aquela direção. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que 7 tá bom, 8 vai, 8 e a gente retorna com a água pra lá de novo, assim. Pera aí, copia esses aqui e inverte. Vou deixar um espaço no meio caso eu precise fazer alguma coisa assim. Errei, né, errei. Opa, mais um bloco pra lá, assim. E aqui a gente interliga os dutos. E aqui, aqui, aqui e aqui. Perfeito. Aí a água vai ser toda armazenada aqui e depois ela volta pra cá. Toda a água que vai sair daqui não dá conta, né? Estamos falando aqui de 33 vezes 16. Uma baita de uma produção, ó. 528 de água sendo produzida aqui. Então vamos separar em dois dutos. Vamos pegar 8 e 8, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A partir daqui, vem pra cá. Vamos pôr uma verificação. Vamos pôr uma verificação. É, bem aqui, ó. O filho da mãe não vai deixar eu pôr a verificação aqui por causa do que finalizou. Pera aí, vamos tentar fazer diferente. Quero pôr a verificação aqui, dessa forma. Aí aqui, tá vendo? Desconecta porque conta como dois conectores, ó. Então vamos pegar só esse último aqui. Desconecta aqui. E esse conecta certo. Aí é 1, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tá ligado. E aí agora aqui é a mesma coisa. Só que esse aqui a gente vai puxar por aí. Ele conecta aqui. E aqui é a mesma coisa, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 não, né? Agora 8. Perfeito. Vamos soltar essa pausa aqui também. Pode soltar. Não entregaram nada ainda aqui do reator. Estou entregando aqui, eu acho, as peças, ó. Estou vindo pelo ponto mais próximo. A Notenção 2 tá dando uma caída. Uma verificada aqui, qual que é a pegada. Falta de... Falta de eletrônico. E o eletrônico é por falta de... Legal, falta de vidro. O vidro não tá passando aqui. Que meu vidro aqui. Não consigo entrar com ele por aqui, não. É aqui, ó. Aqui eu meto o famigerado elevador plano. 2 de altura. Finaliza aqui. Esse aqui eu pago. O vidro. É só isso mesmo, né? É, é só o vidro. Será que eu tenho o eletrônico 2 aqui, né? Poderia dar uma saída nele aqui pra ter outra verificação aqui atrás. Só pelo menos pra voltar a produzir ali a manutenção. Que deu essa parada. Ok? O buffer do aço ainda não tá da maneira como eu quero. Mas provavelmente é falta de eletricidade. Zerou a manutenção 2. Olha como é que tá aqui a construção. Será que eu pago pra construir isso aqui? 11? É que eu já tenho as peças, né? Vou pagar esse aqui, ó. Reator pelo menos. Esse aqui também. Já pode pagar. Custar 11 também é caro, né? E aí a gente já vai fazendo. Já foi pagando aqui. É que os caminhões estão muito ocupados, né? No momento tem o unit de volta. Vamos pagar. Colocar uma sub mais alta aqui de entrega. Isso aqui é importante. Mas não é muito que precisa ser entregue. Esse aqui vai sentir 10 pessoas. Esse aqui vai 10. Vamos pagar a construção da cidade aqui também. A minha comida, né? O meu termômetro aqui de comida aqui. Deu uma baixada, né? No pão. Mas é porque eu estou vendendo comida, né? Não esqueçam. E minha pesquisa tá parada desde então. Acho que não adianta eu liberar a pesquisa. Na verdade eu tenho unit pra pagar. Aqui, ó. A sucata. Como é que já tá aqui a saída de sucata da cidade. E aí ela tá sendo entregue aqui, ó. Essa sucata... Na verdade ela não tá não. Ela deveria tá sendo entregue aqui, ó. Vamos disponibilizar o armazenamento. Acredito eu que aqui. A saída da sucata eu acho que é essa aqui embaixo. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Puxar isso aqui um pro lado, né? Assim. E aí encaixa aqui. Volta a pausa. Esse aqui é pra entregar... Sucata. Não, sucata não. Recicláveis. Manter cheio. Esse eu acho melhor eu pagar. Pera aí. Ah, tá. Esse aqui eu tenho que manter desligado até eu ter a água aqui, né? E aí de onde é que vai vir essa água, Marcelo? Exatamente. Essa água vai vir da verificação aqui primeiro, certo? A prioridade de saída. Como aqui vai entrar mais água do que um duto desse aqui da conta. Então ele tem que sair também mais água do que um duto da conta, né? Então tem que ser pelo menos duas entradas, ó. Aqui e aqui. E esse aqui é o cano do retorno. É isso mesmo. Lembrando que a gente não precisa das torres de resfriamento nesse caso aqui, pelo simples fato de que a torre de resfriamento ela faz uma troca de vapor por água, né? E nós estamos trocando já vapor por água no desalinizador térmico. E esse aqui entra aqui. Entrega rápida. E esse aqui... A prioridade de saída é aqui, ó. Pra fora, por aqui. Pode entregar. Pode entregar. Pode entregar. Péssimo momento pra ter uma gripe. A cólera. Ô, filha da mãe. Ih, rapaz, a água acabou mesmo. Ó, se essa torre aqui tá ligada é porque tá queimando amônia. Pra amônia tá sendo queimada é porque ela não tá sendo gasta aqui, ó. Entupiu a saída. O fertilizante. Tem fertilizante. O que que não tem aqui? Eita! Eles perderam o acesso pra entrega do... Mudar aqui. Na verdade não tem que mudar, né? Esse cano aqui era pra ele ter passado por cima. Não vou perder o acesso, não. Eu que coloquei esse cano errado aqui. Agora sim. Certo. Entrega de população nos reatores. Sempre prioridade máxima. Aí a população voltou a subir de novo. Podia aproveitar e dar um boostzinho aqui, né? Só pra resolver aqui. Mas esse retorno de água aqui parece que tá garantido, né? Tá, tá garantido o retorno de água aqui. É que eu tô gastando 355 de água, mas tá cheio. E a saída aqui do esgoto... Entendi. Acabou o cloro. O cloro vem daqui. Tá, já entendi. Eu tô com um déficit de caminhões, né? Minha frota tá muito ocupada. Bom, em algum momento eles vão ter que vir pra cá. Deixa eu ver se resolveu o problema da manutenção 2 aqui. Me parece que sim. Aqui o que que tá faltando? Tem areia, tem carvão. Não tá chegando o grafite. Tá, mas tá subindo a manutenção 2 de novo, então tá tranquilo. Vamos ver aqui. Eita, pô. Já passou a quantidade de população já, Marcelo. Vai acabar com seu unit. Deixa eu pausar a entrega de medicamento. Pausar a clínica. E aí só quando tiver uma doença mesmo eu libero. Vamos lá. Eu tenho que ser rápido lá. Porque a falta de água, ela gera também a falta de comida. Ó, o meu armazenamento principal de pãozinho aqui já... Pediu a rega. Aqui ainda tem pão. Tem carne, tem ovo, tem salsicha. Tá, beleza. Certo. Manutenção voltou a subir, tá tranquilo. Vamos voltar a focar aqui agora. Quanto custa de pet? São 40 cada um. Eita, 2 custa 60. Acho que dá pra pagar tudo aqui. Esse lado aqui pelo menos acho que dá pra pagar tudo. 47.2. Vai zerar meu unit. Não vale a pena. Apesar que tá positivo, né? Pra pagar, preciso liberar logo essa eletricidade. Pagando isso aqui logo. E esses aqui, quanto custa? Mais 50 unit. Beleza. Aqui se começar a produzir vapor, já sai energia já. Só que enquanto não entra água aqui, eu não posso fazer essa brincadeira, né? O mais estranho é que minha água, ela tava sobrando muito. Entendi, ó. Vamos aumentar essa prioridade aqui desses desalinizadores aqui. Que eles são os mais importantes no momento. Eu vou colocar uma sub 5 aqui de população pra eles. Porque eles não podem ficar sem energia. E essas bombas aqui também, né? Porque precisa água, precisa chegar lá. Vamos colocar uma sub 5 aqui. De população. População não, né? De população e energia, né? Resolver esse problema da energia de uma vez por todas. E aqui eu só posso ligar depois que tiver água. Bom, pra ter unit rapidamente aqui, né? Eu posso simplesmente... É... Pausar as plataformas de petróleo. Que eu tenho bastante combustível armazenado e hidrogênio. Eu pauso as plataformas de petróleo. E a de urânio também, porque tá gastando 0,8. Vou dar uma pausa em todas as plataformas. O que esse cabra tá fazendo aqui? Vai pirulitar, vai, mano. Já que você tá aí, eu mato esses caras aqui, ó. 610. Eu ganho 610? Mina de calcário. Mina de pedra. O que tem aqui que me interessa? Quartzo. Calcário também. Deixa eu voltar pra casa. Aí, agora o unit sobe de uma maneira mais agradável. A gente paga essa construção logo que ela tá... Ela é muito importante. E o meu... Minha frota tá muito ocupada no momento. Tem muita coisa pra ser entregue. Por causa das baixas que teve, né? De produção. Ó, meu unit subiu pra quase 8 por mês. Pra apagar isso aqui, eu preciso de 57. 7, 61. Pra apagar. Beleza. Aí eu preciso de pelo menos... Calma aí, calma aí. Preciso de água aqui. Então a gente precisa pelo menos garantir uma entrega de água, né? Se a prioridade vem desse cara aqui, então vamos puxar dele, ó. Que seria esse cano aqui, ó. Só pra fazer... Ligar essa tomada aqui. E aí depois ele retoma a produção. Tem que trabalhar meia bomba aqui, né? Ficar de olho no diesel e no hidrogênio. Tá de boa. Tá cheio os dois, ó. Diesel, hidrogênio, gás natural. Tá tudo cheio. Dá pra gente dar uma segurada aí e deixar subir o unit. Porque peça de construção eu tenho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Que eu tô vendo que o vidro ali tá vermelho. Tem todos os materiais. Tem sal. Ah, pra falar em sal, faltou eu finalizar lá a parte do sal. Tem carvão. Tem água. Areia, calcário, sal. A saída que entupiu. Ué, rapaz, tem um... Eu não coloquei a receita do vidro aqui, ó. Esqueci de colocar a receita da escória de vidro. Por isso que a produção do vidro parou lá, tá vendo? A escória de vidro tá aqui, ó. O vidro quebrado, né? Tá vendo, ó. Já tá cheio aqui, ó. Esqueci completamente. Vamos lá, vamos dar energia pra esse povo. Como é que tá lá o reservatório? Novecentos e pouco. Tá, vamos lá. Então agora eu já posso ligar esse cabra. Só falta a saída aqui, né? Vamos usar aqui, ó. Aqui é evaporação. Ela processa 48, eu vou precisar de 2, pelo menos, pra dar conta. Trabalhar com 2 aqui, ó. 1 e 2. 1 aqui. E 1 aqui. Paga. E isso aqui vai me dar sal. 24 de sal. Você e você. Vamos resolver agora esse problema da eletricidade. Se não cabe aqui, eu vou colocar assim. Liga aqui. E liga aqui. E paga. Tem chance de entupir ainda, né? Então o ideal seria, além de ter uma verificação aqui. É. Ele aqui. Tira aqui. Dessa forma. Vamos pôr a verificaçãozinha aqui. Pode ser aqui, ó. Liga pra cá. Prioridade de saída. Aqui. E o restante aqui. Né? Tem que garantir, né? Descarte de líquido. Salmoura. A energia tá caindo muito. Depois a gente põe mais aqui desses caras aqui, ó. Por enquanto, um só. E vamos ligar esse cabra aqui pra produzir energia. Que o negócio tá feio. 2X. É 384, né? Dividido por 2. 192. Certinho. Exatamente o que tá sendo produzido agora. Começou. Ó, a energia já foi pra produtividade ali de 153. Já iniciou os procedimentos. Caiu a população. Estamos falando de cólera de novo por pouca água. Tá bom. Bom, agora ele já tem a própria água. Pode remover isso aqui. Precisamos aumentar a prioridade disso aqui pra 5. Dessa forma. E esses aqui também sim. Boa. O vapor vai começar a chegar. Já tem água. Já iniciou o processo de produção de água. Então a água já está retornando pra cá. Olha lá. Já tem água voltando pra cá. Vamos pagar pra construir. Ai, caramba. Eu não fui lá e liberei o hospital. Como é que tá o combustível? Ok. Hidrogênio ok também. Tá, beleza. Pode ficar pausada ainda as minas. Certo? Vamos pagar pra construir. Quanto custa isso aqui? Eu não vou ter pés de construção 4, né? Vamos pagar a primeira tubulação. Bom, a tubulação vai conseguir pagar de qualquer forma. Vou pagar a tubulação primeiro. Pronto. Vai que dá ruim, né? E aí eu vou liberando um por um aqui, ó. Libera um desse. Libera um desse. É, esse aqui não deu. Esse eixo aqui vai jogar a eletricidade fora. E a produção energética desses caras aqui é um vapor sendo jogado fora aqui. Ah, não pôs prioridade. Desculpa. Prioridade pra fora aqui, ó. Tava desligada. Pode sair vapor aqui, ó. Tava jogando vapor fora. Essas turbinas aqui não tão produzindo nada de energia. Construir as duas à toa. Sem um gerador aqui não adianta. Parece que agora foi, hein? Parece que agora foi. Tem sal já aqui e a gente pode trabalhar com esse sal no descarte. A gente faz mais um armazenamento aqui. Por enquanto eu não tô armazenando a água, né? Toda a água da produção tá vindo pra esse armazenador aqui, ó. Porque a prioridade é pra ele mesmo. Mas depois que ele encher, essa água não vai ter pra onde ir. E aí que vai entrar essas daqui, ó. Tá pra apagar, pra construir isso aqui tudo. Apago. Respeita, certo? E agora vamos dar uma olhada como é que tá a produção de peça de construção 4. Frank a todo vapor. Entupiu aqui, ó. Beleza. Ferro também entupiu. Tudo funcionando, porque agora tem energia pra tudo, né? O vidro voltou ali a ser produzido. A receita de sucata de ferro tá liberado aqui. E tá liberado neles aqui também, ó. Até entupiu as saídas certinho. Aqui tá tudo funcionando como deveria. Carvão também parece que voltou ao normal. Comida baixou pra 6 meses. Não tem problema. É que eu tô com o decreto de... Muita comida. Eu posso tirar aqui, ó. Muita comida 2. Porque eu tô com bastante unit também agora, né? E vamos voltar a liberar a pesquisa. Pronto. Foi, hein, galera? Acho que agora... Retomamos o status quo aí. O negócio tava feio. E aí, o que eu posso fazer? Esse cara aqui... Fica disponível pra eles pegarem o sal aqui, se precisar. E esse aqui eu coloco pra manter vazio. Na verdade, eu precisaria... Peraí, tem que mudar isso aqui. Ih, já foi. Já construiu. Tá, já que ficou assim, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar um aqui e um aqui, ó. E vamos observar. Ó, já tem água aqui, ó. Então, essa água aqui, ela já pode entrar no sistema da água que vai pra lá, ó. Mas, apesar que o duto aqui tá cheio o tempo inteiro, né? Mas aqui nós já temos já uma maneira de disponibilizar água já pro resto do mapa inteiro, ó. Que seria esse aqui. Esse aqui é o excedente. Só que ainda não tá trabalhando com potência total, né? Vamos ver. Agora é só resolver a peça de construção. Quatro. Isso aqui não construiu ainda porque... Uma travada aqui, a saída de pedra. Vamos ver aqui... O que que tá acontecendo? Qual que é o gargalo? Hum... É madeira? Não, não é madeira, não. Mas o que tá acontecendo? Por que que a madeira não tá cheia a esteira? Pra ele ficar lá a madeira. Mas aqui, peça de construção 1 tá ok. Ah... É cobre? Qual que é o problema do cobre? Carvão. Não tem uma passada de carvão aqui em algum lugar? Isso aqui é carvão, não é? É, isso aqui é carvão. Isso aqui eu deveria arrancar tudo, ó. Isso aqui eu deveria arrancar tudo. Gastando carvão à toa nisso aqui. Deixa eu ver a bomba de água aqui, como é que tá. Eu nem tô extraindo mais água, né? Basicamente a água que tá enchendo isso aqui é a água que vem por esse duto principal, né? Que ele divide aqui, ó. Que leva a água pro assentamento. Eu tenho que trazer mais um duto de água. Só isso. Faltou o duto 4, né? Combustível ainda tá ok. 19k. Hidrogênio tá ok também. Tá beleza. Fertilizante também tá ok. Ó, o duto tá cada vez enchendo mais. Então tá funcionando. A entrada de água ácida voltou ao normal agora. Mas provavelmente eu vou ter que fazer uma produção própria de fertilizante aqui, ó. Nesse pedaço. Aí aqui é o seguinte. Um desses sals eu deixo vazio e o outro eu deixo normal. Por enquanto deixa assim. Tá, agora vamos lá. Resolver a peça de construção 4. Que é... Cobre, né? O cobre é porque não tem carvão. Mas eu tenho carvão. O carvão só não tá chegando aqui. Essas daqui são as saídas do carvão. Essa esteira aqui, ó. Vamos aprimorar ela. Pra melhorar a velocidade. Ela vem por aqui numa bela de uma linha reta. E a gente pode fazer a entrega desse carvão automático aqui, ó. Dá pra passar por aqui? Parece que dá. A gente pega essa entrada do carvão por aqui. Até aqui. E vamos ver se a gente consegue dar um caminho pra esse carvão. Por aqui. Ó, já encontrei um caminho aqui, ó. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Opa. Pera aí. Dá pra fazer melhor isso aqui. Nossa, só a curva que ele fez ali. Onde é que é o carvão? É ali. Aqui pra cá. Aqui pra cá. E daqui... Pra cá, né? Porque aí eu ponho... Tem que ser um pro lado. É, se eu fizer assim vai ficar inacessível. Melhor eu encostar aqui, ó. Porque aí eles conseguem entregar o material que tá sendo entregue ali manualmente. É um pro lado ainda. Aqui, finaliza aqui. Ó, apagar. Vamos meter um elevadorzão. Top. Dessa forma. Conecta aqui. Ué, não conectou aqui por quê? Ô, meu filho. Conecta aqui. Carvão aqui, né? Ah, tá. Esforço. Esfarça, esfarça. Tá selecionada ali a opção de não conectar. Entrega rápida. Entrega rápida. Faltava esse carvãozinho aqui, né? É claro que vai cair a manutenção, porque não tem cobre. Vocês vão começar a pensar já em tirar isso aqui daqui, ó. A água já voltou ali, ó. Nada disso aqui, pra mim, é interessante mais, ó. Isso aqui eu tô queimando o carvão à toa. Chega, né? Chega. Ó a parada de trazer carvão pra cá. Desconstrói tudo isso aqui. Essas caldeiras aqui também costumam uma quantidade absurda de água. Que já não precisa mais. Deixa ele queimar o que tem pra queimar ali. Pronto. Queimou. Queimou. E aqui também. Fora você também. Vai voltar ao normal agora, produção de comida. Tá vendo? O pãozinho já tá no esquema aqui. Depois a gente vai automatizar essa entrega pra cá, tá? Tá pertinho aqui, ó. Os recicláveis. Sucata de ferro já tá disponível aqui. Só que como minha frota tá ocupada... Ah, tem mais uma pesquisa, não tem de frota? Aqui, ó. A gestão de veículos. É a quinta pesquisa. Tirar aqui e colocar ela como próxima. Pronto. O resto a gente vai vendo depois. Frank parado. Ok. Baixou um cai o diesel. O diesel eu nem tô gastando mais direito, né? Vocês perceberam? Eu desliguei a Judite. E... Praticamente não mexeu no diesel. Aí, ó. Tá parado. Eu não tô mais queimando o diesel, né? O excedente do diesel agora vira ouro. Inclusive tá cheio aqui o armazenamento de ouro. E aqui também encheu. Caramba. Será que seria ideal fazer um bufferzinho aqui? O navio só não saiu aqui porque não tem onde colocar, né? O ouro. Acho que voltou a produção do cobre, hein? Vamos ver. Ah, voltou. Show, 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 show. Beleza. E aí voltando o cobre, eu volto a produzir peça de construção 4. Tá lá. Porque vai voltar a produzir os eletrônicos aqui. Aí com isso em mãos, eu acho que a gente já começa a trabalhar com os microchips, né? Isso aqui é... Coisa de maluco. Isso aqui é coisa de maluco essa produção aqui, mano. Isso aqui... Você só faz uma vez só na sua vida. Copia a blueprint e depois você nunca mais refaz ela manualmente. E aí eu tenho ela aqui, ó. Ela fica no update 1. Microchips aqui, ó. Isso aqui é uma loucura. Eu preciso dar as entradas, né? Ela vai ácido na produção dela. Água. E tem algumas entradinhas também, mas tá tudo ali atrás, ó. Deixa eu ver onde é que eu posso colocar ela. Não faço ideia, gente. Comida estabilizou, né? Fica ali 5, 6 meses. Mas eu acho que já já enche de novo. Porque eu tava com falta de água, né? Mas me parece que agora foi solucionado o déficit de água. Já já eu preciso de mais uma, tá? A estação dessa aqui, ó. E a saída do esgoto tá no limite, ó. 315 de esgoto. Preciso de mais uma dessa. Ih, a água travou. Ó, todo aquele vidro quebrado que tava parado aqui já virou vidro. Será que vale a pena já pôr mais uma aqui do lado aqui pra dar mais uma entrada de água? Acho que não. Acho que não. Bom. Já estamos produzindo o Mouks, né? Já tem ali armazenado 58, ó. E aí eu já libero o reator 3. Só produzir mais 2 e já libero o reator 3, ó. Peça de construção 4 voltou a subir. Precisa liberar pelo menos esse cara aqui, ó. São 40 peças pra eu não perder o que é essa turbina. Mas apesar que eu tô produzindo 192, né? O limite por enquanto. Eu só consigo colocar ele no máximo aqui depois que essa fiada aqui estiver pronta. E aí eu não tô dando saída ainda pra essa água, né? Deixa eu ver como é que tá a produção do cobre lá. Que eu fiquei preocupado. Não tá produzindo por falta de ácido e de água. Eita, vinha daqui a água do... Vinha daqui, ó. Desse carambolê todo que eu fiz aqui, ó. Mas eu preciso tirar isso aqui daqui, tá? Não tem jeito, então... Esses reservatórios de água aqui. Não fazem sentido nenhum. Essas turbinas aqui, ó. Tá vendo? Nem tô usando mais elas, ó. Esses produtores de energia, esse volante de inércio, sai tudo. E aos poucos a gente vai ajeitando. Esses caras aqui também, ó. Não servem mais pra nada. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Porque essa água aqui, ó. Vamos só fazer uma gambiarrinha aqui. Assim que essa água aqui tem que chegar lá. Tem que chegar ácido lá, na verdade. Mas a segunda tipo de produção de cobre lá é com água. Talvez a única... Bom, ter um mapa grande é legal porque você pode desenvolver bastante, né? Mas eu acho que... Ó, eu lembro que tinha vários problemas no jogo em relação à frota, né? Na entrega de material manual, digamos assim. No late game. Queda de performance e tal. E a quantidade de veículos limitada e tal. Nesse mapa desse tamanho aqui. Eu não sei o que vai acontecer não, tá? Mas eu não vejo com bons olhos, não. O end game aqui eu não vejo com bons olhos, não. Né? O ideal é, claro, que você automatize o máximo de coisa possível. Né? Mas, sei lá. Bom, galera. É isso. Energia resolvida. Manutenção vai voltar ali porque parou o cobre, né? Temos metade já do bicho aqui funcionando. Né? Uma sobrinha de água já legal aqui, ó. E a gente pode mandar ela pro sistema que é esse duto aqui, ó. Que vai levar lá pra base. Mas o certo é levar mais um duto, tá? Um duto só não dá conta não. Preciso liberar de novo o... As plataformas de petróleo. Vamos fazer agora antes que eu esqueça. Libera essa aqui. A gente pode trabalhar com ela no X10, né? Tem petróleo aqui pra 30 anos. E essa daqui tem petróleo pra 206 anos. Bom, deixa torrar aquela lá logo. Depois eu venho pra essa aqui de uma vez. Vou até botar pra aprimorar ela. E aí eu já coloco pra fazer a carga aqui. Pronto. Tá carregando. Ó o cobre. Ficou verdinho ali de novo. Bom, galera. É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Ó, a comida deu uma baixadinha. Mas lembrando, eu estou com o decreto de muita comida, tá? Eu posso só remover ele aqui. E a gente vai intercalando. Aí quando eu fizer a próxima produção de comida, aí eu já posso voltar a vender comida. Mas nem sempre, tá? No late game você precisa realmente fazer a venda da comida. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Energia resolvida. A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. Da carne, da carne, da carne.